Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou ensinar como fazer um café sem a jarra da cafeteira, pois a minha se quebrou e mesmo assim eu consegui fazer o meu café. Então gente, como eu não tenho a jarra, eu vou colocar o copo para poder parar o café. Então eu vou colocar aqui a medida de quase um copo cheio. Essa quantidade dá para duas pessoas. Vou colocar aqui o copo. Eu verifico agora se está bem encaixado. Vou colocar meia colher de café. E no próprio copo eu vou colocar uma colher bem cheia de açúcar. Vou colocar aqui embaixo, já que eu não tenho a jarra, para poder parar o café. E vou ligar e esperar. Gente, é muito fácil. Pronto gente, o café já desceu. Então tenho aqui a mola e os encaixes dela. Eu vou guardar, para quando eu comprar outra jarra, colocar de volta. E agora eu vou mostrar aqui para vocês. Como ficou, vou desligar. Agora eu vou tirar aqui com cuidado. Então essa dica salvou o meu dia, salvou o meu café. E é uma dica que, para quem precisa também. Então deixe o seu like aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL